Olá pessoal, nesta aula iremos estudar juros compostos. Os juros compostos são calculados sobre juros acumulados de períodos anteriores e por isso são chamados de juros sobre juros. Então pessoal, esta aula aqui está muito relacionada com a aula de juros simples. Então tudo aquilo que a gente falou sobre juros simples vai servir para esta aula. Então capital, capital continua sendo capital, ok? É aquele valor emprestado, certo? E sendo que nossa história sempre começa com capital, porque se não tiver capital, não tem como a gente falar sobre juros compostos e nem juros simples, ok? Então juros seria a remuneração do capital. Afinal de contas, se eu deixar de utilizar o meu capital, um determinado valor para emprestar para alguém, então é justo que eu cobre um determinado juros. E é claro que esses juros aqui têm que ser cobrados mediante uma taxa. Isso para dar segurança para a pessoa que vai pedir emprestado, ok? E essa taxa aqui, esses juros aqui, esse capital deve ser devolvido depois de um determinado tempo. E o que vai ser devolvido vai ser o montante. E o montante, ele corresponde ao montante, que é o capital mais os juros, ok? E sendo que o que a gente está trabalhando aqui, pessoal, é juros compostos, tá? Juros compostos, olha aqui o nosso enunciado aqui. Ele é bem delicado. É claro que essa aula aqui está relacionada com juros simples, você pode perceber aqui pelos termos que a gente está utilizando aqui. Inclusive, essa fórmula aqui, ela é a mesma fórmula do juros simples. E essa daqui é uma fórmula similar, uma fórmula similar à fórmula do juros simples. A diferença vai ser esse expoente aqui, tá ok? Esse end estava dentro aqui do nosso parênteses, tá certo? Lá na parte de juros simples. Só que aqui na parte de juros compostos, ele vai estar fora e na parte de cima. Então essa daqui é a fórmula do montante, que representa os juros compostos, tá ok? Os juros compostos. É claro que existe uma fórmula aí relacionada aos juros, que é juros compostos, mas só que a gente não precisa utilizar essa fórmula aqui. Ela não vale tanto a pena assim. Afinal de contas, vai ser na verdade uma fórmula um pouco grande para a gente memorizar. E sendo que essas duas aqui são as que a gente precisa realmente para resolver as questões de matemática, tá ok? E voltando aqui ao nosso enunciado pessoal, juros acumulados, juros acumulados de períodos anteriores, ok? É o que a gente vai chamar de juros sobre juros. Então vamos ter um determinado cálculo aonde o meu montante de um período, de um mês, do primeiro mês, ele vai corresponder ao capital do próximo mês, ok? Isso daí eu vou explicar melhor na próxima tela. É isso que é a questão que está querendo falar para a gente. Os juros vão ser somados com o capital, e esse capital mais os juros vai ser o capital do próximo mês, ok? Aqui no caso é claro o montante, né? Então o meu montante, né? Que vai ser o capital mais os juros, esse daqui será o capital do próximo mês. Então se daqui, se ele é o mês 1, né? É o N1, então ele vai ser composto, ele vai compor o capital do próximo mês, que no caso é o N2, né? Deixa eu apagar esse pedaço aqui, né? Vou ter duas setas aqui, mas só precisar de uma mesma, ok? Então vocês podem perceber que vai ter esse detalhe, que eu vou explicar na próxima tela, porque a gente vai fazer o comparativo aqui com relação ao juros simples. A gente precisa fazer esse comparativo aqui para poder entender a diferença que existe entre uma e outra, tá? É claro que, isso já vendo pela fórmula aqui e fazendo as questões, você vai perceber que existe uma diferença. Mas eu preciso frisar para vocês perceberem mês a mês qual é essa diferença, tá bom? Agora sim a gente vai pegar o regime de capitalização. É aqui que a gente vai verificar a diferença que existe entre juros simples e juros compostos. É claro que a nossa história sempre vai começar com capital. Então é por isso que aqui a gente chama de capitalização simples e aqui capitalização composta. Porque os juros, ele vai nascer porque a gente vai mexer no capital, ok? A taxa, o tempo vai incidir sobre o capital para poder gerar os juros, ok? Então é por isso que é chamado de capitalização simples e ele vai gerar os juros simples, ok? Deixa eu botar aqui uma outra cor, uma cor que vai destacar melhor isso daqui. Deixa eu ver aqui uma cor, deixa eu ver, acho que esse azul aqui vai destacar melhor. Tá, então juros simples, tá ok? E agora aqui no caso vai ser os juros compostos, tá certo? E aqui a gente vai verificar a diferença que existe entre uma e outra, tá? Deixa eu botar aqui a letra C de composto, tá ok? Então essa parte aqui, tá? Deixa eu colocar aqui para melhorar aqui, separar, tá bom? Então vamos supor aqui que eu tenha um capital de R$1.000,00. Esse capital de R$1.000,00, ele será emprestado. E aí eu vou cobrar uns juros de 10%, ok? Ele será emprestado durante 3 meses. E essa tabela aqui eu vou verificar o andamento desse capital aqui com relação, e o montante e os juros também, com relação a mês a mês, tá? Com relação a cada mês, tá ok? No tempo. Então aqui, se é 10% sobre R$1.000,00, então vai dar R$100,00, tá ok? 10% de R$1.000,00 é R$100,00. Então eu vou somar esses dois valores aqui. Então no primeiro mês, o meu montante aqui no regime de capitalização simples vai ser de R$1.100,00, tá ok? Agora aqui, o meu capital, ele vai permanecer o mesmo, tá ok? Na capitalização simples, ele permanece o mesmo. Então é R$1.000,00 até o final. E é claro que 10% sobre R$1.000,00 vai dar R$100,00 ainda. Então R$100,00 aqui. Só que aqui, eu vou somar esses dois valores aqui, tá? Esse com esse daqui, eu irei somar. Somando, vai dar R$1.200,00, ok? R$1.200,00 é o meu montante no segundo mês. Agora no terceiro mês, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter meus R$1.000,00 ainda, vezes 10%, né? Então vai dar R$100,00, que é meus juros, ok? Somando esses dois aqui, somando esses dois aqui, eu vou ter meu montante no terceiro mês. Então ao final dos três meses, num regime de capitalização simples, eu vou obter R$1.300,00. Esse daqui é o valor que vai caber a mim no terceiro mês, neste regime aqui, ok? Neste regime aqui, tá bom? Agora vamos pegar aqui a parte de capitalização composta. Eu vou continuar aqui com meus R$1.000,00. Deixa eu pegar até uma outra cor, para diferenciar aqui do lado esquerdo. Deixa eu verificar aqui uma outra cor. Tá cor aqui. Vamos ver se... É, agora sim. Então eu vou ter meus R$1.000,00, ok? Vezes 10%, então 10% de R$1.000,00 vai dar R$100,00. R$100,00. Somando aqui, o meu montante aqui vai ser de R$1.100,00. Então pessoal, eu quero falar logo para vocês o seguinte, que no primeiro mês, os dois valores aqui, tanto no simples como no composto, eles são similares, são iguais. Não tem diferença alguma. A diferença vai ser a partir do segundo mês. Isso porque a partir do segundo mês, esse montante aqui, agora ele vai ser o novo capital. É isso que eu estava falando para vocês na tela anterior. Bem aqui, eu falei que esse montante aqui, do primeiro mês, ele vai ser o capital do próximo mês. Tá ok? É isso que eu estava falando para vocês. Agora, vamos pegar aqui, colocar o valor do nosso capital. No caso agora é o montante do mês anterior. Então, é por isso que a gente fala que aqui é juros sobre juros, porque eles vão ser acumulados. Tá ok? Eles serão acumulados, né? Capital, mas os juros serão acumulados, virando o nosso montante, que vai ser o novo capital. Então, 10% de R$1.100,00, nesse caso aqui, vai ser R$110,00. Agora, eu vou somar isso daqui. Somando, pessoal, eu vou ter o seguinte. Aqui, no caso aqui, eu somando 0 com 0, vai dar 0. E aqui, eu vou botar 0, 0, que são os decimais. Aí, 1 somando com, nesse caso aqui, com o nosso 0 aqui, vai dar 1. E esse 1 aqui, somando com esse 1 aqui, vai dar 2. Tá ok? E esse 1 aqui que sobrou, eu vou só repetir. Então, R$1.210,00, R$1.210,00, é o meu montante do segundo mês. E ele vai ser o capital do próximo mês. Então, vamos colocar bem aqui, R$1.210,00, ok? Agora, 10% desse valor aqui, vai ser R$121,00, ok? R$121,00 do nosso juros aqui, tá? Agora, eu vou somar esses dois valores aí, para verificar o meu montante do terceiro mês. Então, 1 somado com 0, vai dar 1. Aí, eu coloco R$1,00, aqui, tá certo? Aí, 1 somado com 2, vai dar 3. Aí, 2 somado com 1, vai dar 3. Esse número 1 aqui, eu vou só colocar aqui, porque ele sobrou, tá? Então, aqui, o meu montante agora, pessoal, o meu montante ficou... Deixa eu botar aqui uma outra cor aqui, para dar o destaque nela, nessa resposta aí. O meu montante ficou aqui, pessoal, R$1.331,00, no regime de capitalização composta. Então, você pode perceber que houve um aumento. Olha só, aqui tem 1.300, aqui tem 1.331, pessoal, é uma pequena diferença. É uma pequena diferença, porque ele pegou só 3 meses. Agora, imagine mais meses. Imagine se fosse anos. Aí, a diferença ia ser maior ainda, tá ok? Então, o regime de capitalização composta, ele vai te dar um montante maior, tá ok? E é claro que, também, consequentemente, também, os juros serão maiores. Mas, a partir do segundo mês, porque no primeiro mês, os valores vão ser tudo iguais, tá ok? Então, o que é melhor para a gente é o simples, na verdade. O composto é mais perigoso. Mas, é claro que, na prática, o que é cobrado da gente é o composto, né? Infelizmente. Então, vamos pegar aqui algumas questões aqui, pessoal, para a gente poder entender melhor esse conteúdo, como ele será cobrado para a gente nas provas. Questões propostas. Questão 1. Um capital inicial de R$ 5.000,00, foi aplicado a juros compostos, durante 7 meses. A taxa de 2% ao mês. Dado, esse aqui é o dado que a questão deu para a gente poder trabalhar, tá ok? Então, 1,012 elevado à sétima potência, vai corresponder aproximadamente a 1,15. Com certeza, esse valor que é maior. Mas, ele deu um valor aproximado para a gente poder trabalhar. Então, tudo bem. Calcular. Na letra A, o montante acumulado ao fim dos 7 meses de aplicação. Na letra B, o juro produzido durante o período que durou a aplicação. Então, pessoal, vamos lá. R$ 5.000,00, é o nosso capital, ok? Aqui é juros compostos. Aqui é o tempo. Eu tenho aqui a taxa 1 mês, tá ok? Aqui é um dado importante que eu vou ter que utilizar. E na letra A, ele pede o montante. Na letra B, ele pede os juros, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Pegar aqui uma... Ok. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou pegar aqui a minha fórmula para resolver a letra A. Na letra A, eu vou usar o montante, que é essa fórmula aqui, tá? Que, no caso, nós temos que memorizar. Olha a diferença aqui, porque é juros compostos. O nosso rende está lá em cima. Então, o meu montante, eu quero descobrir, eu vou ter R$ 5.000,00, que é o meu capital. O número 1, mais a minha taxa, que é 2% ao mês. Então, é 2 sobre 100, tá ok? Então, aqui, no caso, o nosso N, que é o 7, vai ficar lá em cima, tá ok? Nesse caso aqui, vai dar 0,02, tá ok? E esse 0,02, eu vou somar com o número 1. Então, eu vou somar a parte inteira com esse número aqui, que é inteiro. 1 somado com 0, vai dar 1,02. Ok? Nesse caso aí, tá? Então, 5.000 vezes 1,02 elevado a 7. Agora sim, eu tenho aqui o valor que eu preciso utilizar. Eu poderia até fazer esse cálculo aqui. 1,02 vezes 1,02, ixi, ia dar um trabalhão. Seria muito mais útil a questão me dar uma tabela financeira, ou então, esse valor que ele deu aqui pra gente, né? O valor aproximado aqui, ajuda bastante. Porque se ele tentar fazer isso daqui, isso daqui vai dar um trabalho. Então, vamos lá, pessoal. Aqui vai dar 5.000, né? O valor que ele deu pra gente é 1,15. Não tente fazer esse valor aqui, tá ok? Porque esse daqui é carrega pedra. Ele tem que te dar o valor aproximado, ou então, uma tabela financeira, tá ok? Então, nesse caso aqui, eu vou multiplicar. Eu tenho duas casas decimais, então, esta representação decimal vai morrer e vai desaparecer dois zeros. O que desaparece é a representação decimal, não é o número. Então, vai ficar 50 vezes 115. Agora, eu vou multiplicar normal. Esse zero aqui, eu vou colocar lá no final. 5 vezes 5 vai dar 25, vai 2. 5 vezes 1 vai dar 5, mais 2 vai dar 7. 5 vezes 1 vai dar 5. Então, a minha resposta aqui da letra A é 5.750. Este daqui é o meu montante, tá ok? Agora, pra resolver a letra B, deixa eu separar aqui. Letra B é bem simples. Eu vou pegar o montante, que é igual ao capital, mais os juros. Sempre que ele pedir os juros, se eu tiver o montante e pedir os juros, usa essa fórmula aqui. Ou então, se ele pedir o capital, usa essa fórmula aqui também, tá bom? Então, o meu J, o meu C vai lá pro outro membro. Então, eu vou isolar o meu J, que é o juros. Então, vai ser o montante menos o capital, ok? Ele veio pra cá, fica negativo. Organizando, ele fica assim. Então, meus juros é igual ao montante, que é de 5.750, menos o capital, que é de 5.000. Então, 5.000 aqui. Essa subtração aí, ela é bem simples, vai dar 750, que é a resposta da questão, da letra B. Na letra B, a resposta é 750, 750 reais, que é o juros, que é o lucro que a pessoa teve aí, nessa aplicação aí, ok? Questão de número 2. Determinado capital gerou, após 4 meses, um montante de 15.000 reais. Sabendo que a taxa de juros é de 2% ao mês, qual é o valor deste capital? Então, aqui ele fala pra gente considerar 1,02 elevado à quarta potência como 1,08, aproximadamente. Então, tá, pessoal. É isso que a gente vai fazer. Então, o nosso tempo aqui, que é 4 meses, o montante aqui é 15.000. Eu tenho aqui a nossa taxa de juros, tá ok? E aqui ele quer saber o valor do capital. E ele deu isso daqui pra gente poder utilizar, beleza. Então, vamos aqui substituir na nossa fórmula, que é montante, que é igual a capital, vezes 1 mais i elevado a n, tá ok? Esse daqui, pessoal, esse 1 mais i elevado a n é o nosso fator de capitalização, tá ok? Deixa eu logo falar pra vocês que esse camarada aqui, ele é o nosso fator de capitalização. Eu não tinha falado antes, agora eu tô falando agora, tá? É importante vocês saberem, porque às vezes há questões que vão falar. Ah, o fator de capitalização vale tanto, ou então considere como tanto, né? Capitalização. Então, tem que saber o que ele significa, o que ele é, tá ok? Uma questão mais avançada, tá? Então, vamos lá. Eu botei aqui o meu montante, que no caso é 15 mil reais, 15 mil. O capital, eu não sei. O meu 1, que eu li padrão aqui. Mas a minha taxa é de 2%, que é 0,02, que nós já vimos aí, tá? Então, elevado a, nesse caso aqui, 4. Agora, somando isso daqui, 15 mil é igual a capital, e aqui no caso vai ser, no caso, 1,02 elevado a 4. Esse 1,02 elevado a 4, a gente vai considerar como se fosse 1,08. Então, esse 1,08 vai lá para baixo, porque ele estaria aqui multiplicando. Então, eu coloco ele lá embaixo, dividindo, tá? Porque um é o inverso do outro, ok? Então, 15 mil vai ficar em cima, e 1,08 vai ficar embaixo. Então, essa divisão aqui, eu vou fazer em uma outra tela. Mas, antes disso, eu quero que vocês percebam o seguinte, que aqui eu tenho duas representações decimais. Então, eu vou cancelar as duas aqui, colocando dois zeros aqui no nosso numerador, tá? Então, aqui vai desaparecer a representação decimal. Então, esse 1,08 vai virar 108, tá ok? E aqui, 15 mil, eu vou cancelar mais dois zeros, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho aqui 15 mil, mas, no caso, eu vou cancelar mais dois zeros. Então, ele vai aumentar o seu valor. E aqui, 108, beleza? Agora, eu vou dividir 150 por 108, que vai dar 1. 1 vezes 108, ok? Então, aqui, no caso, o zero é menor do que o 8, empresta uma unidade aqui do 5, e o 5 vai virar 4. 4, então, 10 menos 8 vai dar 2, tá? E aqui, esse 4, eu vou descer com ele, e aqui, 1 menos 1 vai dar zero. Aí, eu coloco o zero para cá. 420 dividido por 108 vai dar 3. 3 vezes 8 vai dar 24, aí vai 2. Aí, 3 vezes 0 dá zero. Com esse 2 aqui, eu vou descer com ele. E 3 vezes 1 vai dar 3. Agora, subtraindo aqui, esse zero aqui é menor, ele empresta uma unidade. Vou mudar até aqui a cor. Presta uma unidade. Aqui, vira, deixa de existir o 2 e vira 1, ok? Então, 10 menos 4 vai dar 6, tá? Aqui, dá 6. Esse número 1 aqui é menor do que o 2, então, ele também vai emprestar uma unidade, tá? Ele vai emprestar do 4, então, ele vai virar 11 e o 4 vira 3, tá? Então, vamos lá. 11 menos 2 vai dar 9. 3 menos 3 dá zero. Aí, eu vou descer o zero para cá. 960 dividido por 108 vai dar 8. 8 vezes 8 vai dar 64. Vai 6. Então, 8 vezes 0 vai dar 0. Esse 6 daqui, eu vou descer com ele. 8 vezes 1 vai dar 8, ok? Agora, subtraindo aqui, esse zero aqui, eu vou ter que prestar uma unidade, certo? Então, aqui vai virar 10 e aqui vai virar 5, ok? Então, 10 menos 4 vai dar 6, tá? Aqui dá 6. E aqui, o número 5 vai ter que prestar também uma unidade. Quando o de baixo, ele é maior. Aqui vai virar 15 e aqui vai virar 8, tá? Então, 15 menos 6 vai dar 9. E aqui vai dar zero, ok? Aí, eu vou descer aqui com zero. Perceba que aqui deu 960 e aqui deu também 960. Então, aqui vai ser 8. 8 vezes esse daqui vai dar 864. E nesse caso aqui vai dar 96, ok? Aí, eu vou descer com zero. Dividindo esse daqui vai dar 8 de novo, tá ok? Então, aqui vai dar 864, tá? Então, esse daqui vai dar 96, ok? Deixa eu até apagar aqui esse menos aqui que eu acabei botando à toa, tá? Então, aqui vai dar 96. Como eu quero continuar com o nosso cálculo, eu vou continuar até o número, no caso aí, até 2 casos decimais, tá ok? E no caso a gente tem que trabalhar com centavos, né? Então, vírgula, zero aqui. Aí, 960 de novo aparece. Então, eu vou colocar o 8 aqui e vai dar o mesmo cálculo. Aqui, no caso também, 96. Vou colocar mais um zero aqui, já que eu coloquei uma vírgula aqui. Aqui vai ser 8. Vai dar no mesmo. Aqui, no caso, 864. Tá bom. Esse aqui vai continuar até o infinito, tá ok? Então, esse aqui vai para o infinito e além. Então, aqui seria um 8, o próximo número, certo? Então, como ele é maior, aqui seria um outro 8 que eu ia colocar, caso eu continuasse aqui. Eu só não vou continuar para não ter mais espaço, tá? Então, nesse caso aqui, como é um 8, esse camarada aqui vai arredondar uma unidade, tá bom? Então, o nosso número aqui, o nosso valor aqui, que nós iremos colocar aqui como resposta, vai ser um capital que vai ser igual a 13.888,89 centavos, tá ok? Então, essa aqui é a resposta da nossa questão. Então, vamos aqui marcar ela, dar um destaque nela aqui, tá ok? Agora é a vez da questão de número 3. Um capital de R$ 2.000,00 foi aplicado a juros compostos durante 4 meses. Então, pessoal, R$ 2.000,00 é o nosso capital. Aqui eu tenho R$ 2.200,00, que é o montante. 4 meses é o tempo da aplicação. Aqui, no caso, ele quer saber a taxa, aqui a taxa mensal de juros. E aqui ele deu um valor para a gente poder considerar. Então, pessoal, vamos colocar aqui embaixo a nossa fórmula, que é do montante, que é igual a capital, vezes 1 mais i elevado a n. O montante é de R$ 2.200,00. O capital é de R$ 2.000,00. E aqui o número 1, que é fixo, mas a minha taxa, que eu não conheço, que é a questão que a gente descubra. E o N, que é 4 meses. Ok? Agora, esse R$ 2.200,00, eu vou dividir por R$ 2.000,00, porque aqui ele está multiplicando. Então, ele vai para outro membro dividindo. Então, a minha divisão, eu vou fazer assim. Eu vou cortar os dois zeros daqui com dois zeros daqui. Ok? Aí vai ficar 22 dividido por 20. Como 22 dividido por 2 vai dar 11, né? E esse zero aqui que vai sobrar, eu vou colocar em forma de casa decimal. Então, eu vou colocar uma vírgula para cá, ok? Então, vai ficar assim. 1 mais i elevado a quarta potência. Bom, esse 4 aqui vai para outro membro em forma de radical. Afinal de contas, o inverso da potenciação é radiciação. Então, vai ficar raiz quarta, na verdade, de 1,1, que é igual a 1 mais i. Aí você vai olhar isso daqui, né? Pessoal, não está igual. Não está exatamente igual, pessoal. Na verdade, mas ele está quase igual, tá? Afinal de contas, esse camarada aqui, ele estaria assim. Olha só. 1,1 elevado a raiz quarta de 1,1. Que é igual a 1,0241. Então, esse camarada aqui está em forma de radical, né? De radiciação. Então, ele vem para cá em forma de potência. Então, vai ficar 1,1. Que é igual a 1,0241 elevado a quarta potência, ok? Então, isso daqui corresponde a esse fato aqui. Então, esse valor aqui de 1,0241 é o que corresponde à raiz quarta de 1,1. Tá certo? Então, a gente vai fazer essa substituição aqui. 1,0241, que é igual a 1 mais i. É claro que, pessoal, por curiosidade, esse valor aqui de 1,1 não é exatamente o valor desse 1,0241 elevado a quarta potência. Que é um valor aproximado, tá ok? Esse daqui, no caso, a questão que colocou é igual. Mas não seria exatamente igual, tá? Mas, nesse caso aqui, a gente não vai fazer complicação por causa desse fato aí, tá bom? A gente vai só resolver a questão. Afinal de contas, tem muitas questões na matemática que vão ser assim, tá? Que não será valor exato, mas eles vão colocar uma igualdade, ok? Então, a gente resolve normal a questão. E a questão não vai ser anulada somente por causa desse fato, tá bom? Então, esse número 1 vem para cá, vai ficar negativo, ok? Então, 1,0241 menos 1 é igual a i. Então, esse daqui vai ficar assim, ajeitando já, né? 1 menos 1 vai dar 0, ok? Então, 0241, a parte decimal eu vou repetir. Esse valor aqui é uma forma unitária. Eu vou multiplicar por 100, porque eu quero em forma percentual, que é a porcentagem. Então, aqui eu vou cancelar dois zeros aqui e tirar aqui duas caixas decimais, duas representações decimais, tá ok? Então, esse 2 daqui vem para frente. Então, vai ficar i que é igual a 2,41%, ok? Isso daqui é ao mês, tá certo? Então, essa aqui é a nossa resposta. A resposta da nossa terceira questão. Agora, iremos resolver a questão de número 4. Durante quanto tempo um capital C deve ser aplicado a juros compostos e a taxa de 20% ao ano para gerar um montante que será o triplo do capital? Então, aqui ele dá uns dados para a gente, tá ok? Aqui o capital não deu valor. Ele falou que somente é um capital C, a aplicação de juros compostos. A nossa taxa aqui é de 20% ao ano. Então, aqui a nossa taxa, aí que no caso o montante, ele será o triplo do capital. E ele deu esses dados aqui para a gente poder trabalhar, tá ok? Não se assustem com esse log aqui, tá ok? Esse log é de logaritmo. Eu vou explicar para vocês através da questão como é que se resolve, tá ok? Isso daqui é bem fácil, tá ok? Não precisa ter tanta preocupação assim, tá? Então, vamos lá. Eu tenho a minha fórmula aqui, capital, 1 mais I elevado a N. O meu montante é o triplo do capital, o capital é C. Então, aqui vai ser 3C. E o capital C, então o número 1 que é fixo, mais a nossa taxa que é de 0,2, que é de 20%, que no caso vai ser 20 sobre 100, que a gente já sabe, né? Que 20 sobre 100, corta 0,0, vai dar 0,2, tá ok? Então, 0,2 aqui e o N lá em cima, tá? Então, corta C com C, porque C é lá para baixo dividido, então corta logo. 3 é igual, soma isso daqui, então vai ficar 1,2 elevado a N. Como o nosso encógnito está no expoente, nós precisamos jogar ele para baixo, tá ok? Para a base. Então, para fazer isso, a gente vai ter que aplicar o logaritmo, tá? Aplicar logo nos dois lados. Aplicando logo nos dois lados, a gente vai poder colocar esse expoente embaixo. Isso porque existe aqui uma propriedade relacionada a esse assunto aí na parte de logaritmos, tá ok? Então, para a gente resolver essa questão, basta somente saber isso, tá certo? Na parte de logaritmos, tá ok? Então, para quem nunca estudou esse assunto, é isso que você deve saber com relação à parte de juros, tá? Isso que tem essa relação que existe de logaritmos com a parte de juros. A gente usa o log para jogar ele lá para baixo, ok? Para jogar ele na base, na frente dessa outra base aqui, tá? E é claro que a questão tem que fornecer os valores dos logaritmos. Então, dá pelo menos uma tábua de logaritmos para a gente poder trabalhar. Então, o log de 3 é 0,48, ok? E o log de 1,2 é 0,08. Então, e esse n vai logo para frente. Mas como a gente já sabe, né, que o n geralmente fica atrás do número, né? Então, a gente vai escrever assim, 0,08n. E esse 0,08n vai lá para baixo, vai dividindo. Então, vai ficar assim, 0,48 dividido por 0,08. Então, na divisão, quando eu tenho duas cartas decimais em cima e duas embaixo, então, elas vão se cancelar, ok? As duas representações decimais, você anula as duas. E vai ficar somente com isso daqui, 48 sobre 8. E 48 sobre 8, pessoal, é 6. Então, meu tempo aqui é 6, tá ok? Eu vou ter aqui, no caso, o meu tempo aqui, que é a questão que eu queria saber, né? Quanto tempo aqui a questão que eu queria saber, né? Que eu não tinha marcado, mas é isso que realmente era a questão que eu queria saber desde o início, né? Que a gente verificou ao resolver a questão. Ele corresponde a 6. 6 anos, tá ok? Então, pessoal, nesta aula aqui, nós estudamos a parte de juros compostos, tá ok? Nós verificamos aqui como calcular o montante. Verificamos aqui como calcular o capital, o tempo, os juros e também a taxa. Inclusive, nós fizemos aqui um comparativo com relação aos juros simples, né? E os juros compostos. Então, pessoal, para a gente se aprofundar nas aulas, eu espero vocês nas próximas aulas e até lá! Tchau! Tchau! Tchau!